Oração, rezando para o nosso anjo da guarda. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal Orações de Cura. Hoje vamos nos conectar com o nosso anjo da guarda, aquele ser celestial que Deus designou para nos proteger e guiar ao longo de nossa jornada. Que esta oração traga paz, conforto e a certeza de que nunca estamos sozinhos. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-lo a deixar nos comentários o seu pedido para a oração de hoje. Saiba que estaremos rezando por cada uma de suas necessidades e confiando no poder de Deus para trazer a realização do que você precisa. Você pode também fazer o seu pedido em voz alta ou em pensamento. Escreva amém nos comentários para potencializar a realização do seu desejo. Hoje vamos pedir a proteção e a orientação do nosso anjo da guarda. Que ele nos guie pelos caminhos da vida, nos afastando do mal e nos aproximando cada vez mais da luz divina. Que possamos sentir sua presença em cada passo que damos, fortalecendo nossa fé e nossa coragem. Querido irmão, querida irmã, lembre-se de que Deus em sua infinita bondade nos concedeu um anjo da guarda para nos acompanhar em todos os momentos. Este ser de luz está sempre ao nosso lado, intercedendo por nós e nos protegendo das adversidades. Que esta oração renove sua confiança e traga serenidade ao seu coração. Vamos orar juntos. Querido Deus, te agradeço por nos conceder a companhia e a proteção do nosso anjo da guarda. Que ele esteja sempre ao nosso lado, guiando nossos passos e iluminando o nosso caminho. Que possamos sentir sua presença e confiar em sua proteção. Senhor, pedimos que o nosso anjo da guarda nos ajude a distinguir o bem do mal, nos afastando de todo o perigo e nos conduzindo à tua luz. Que ele nos fortaleça nas dificuldades e nos inspire a seguir os teus ensinamentos. Pai amado, que o nosso anjo da guarda nos envolva com seu amor e sua paz, trazendo serenidade aos nossos corações. Que ele nos ajude a superar os desafios diários e a manter a fé inabalável em ti. Deus de misericórdia, pedimos que nosso anjo da guarda nos proteja de todo o mal, físico e espiritual. Que ele nos guie em nossas decisões e nos ajude a viver de acordo com a tua vontade. Senhor, agradecemos por este ser celestial que nos acompanha e intercede por nós. Que possamos sempre sentir sua presença e confiar em sua proteção, sabendo que estamos sobre os teus cuidados amorosos. Querido irmão, querida irmã, Desejo que esta oração ao nosso anjo da guarda, traga paz e conforto ao seu coração. Lembre-se de que você nunca está sozinho. Deus e seu anjo da guarda estão sempre ao seu lado, prontos para proteger e guiar você. Se você ainda não é inscrito e deseja receber as nossas orações todos os dias, convido você a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. A sua inscrição é muito importante, pois faz chegar nossas orações a cada vez mais pessoas que podem estar precisando da palavra de Deus neste momento. Ajude também a divulgar a mensagem divina. Compartilhe esta oração, traga mais pessoas para receber o conforto e a esperança que só nosso Deus pode nos proporcionar. Nos vemos em breve, com mais uma oração para abençoar a sua vida. Te aguardo para rezarmos juntos. Fique com Deus e que o seu anjo da guarda abençoe você em todos os momentos da sua vida. Amém.